Ana Carolina Moura Costa, de 21 anos, e José Mar Pinheiro Pereira, de 28 anos, foram presos em flagrante pela PM, após praticar um assalto a um ônibus coletivo na região central da cidade. Nós nos deparamos com o motorista pedindo um auxílio da gente. Eu perguntei o que se tratava e ele tinha que acabar de ser assaltado. Rapidamente eu botei o motorista na viatura, fizemos uma busca e nos deparamos com os três elementos. Sendo que um conseguiu escapar, imediatamente nós pegamos um e o outro fugiu em sentido da liberdade. Por medo, o motorista não quis mostrar o rosto, mas relatou com indignação o fato para a nossa equipe. Dois passaram cá atrás e um ficou sentado atrás de mim. Eu comecei a desconfiar que é de praia ficar sentado atrás do motorista para abordar. Chegou lá na quena de frente, a Marco Após anunciaram o assalto, que estava sentado atrás de mim, anunciou o assalto. Aí pedi o celular, entreguei e os outros dois foram lá e rasparam a gaveta da cobradeira com bolsa e com tudo.